Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Giovanna Alparone respondeu algumas perguntas dos fãs sobre o novo filme Lucas Neto em O Meu Aniversário! Antes de ver, deixa um like no vídeo se você gosta da Gi! Comenta aí embaixo e se inscreva no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade! Morri! Morri!